Vamos até Campo Grande agora para saber a situação da capital depois aí da tempestade que chegou por lá e causou bastante estragos. Começou a tarde aquela chuva tranquila, mas à noite o bicho pegou por lá. Gerson Vassoff, bom dia. Agora atualizando, como é que está a capital nesse exato momento? Bom dia para vocês, Zé. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Nesse exato momento, sem chuva agora, mas céu todo nublado, as temperaturas abaixaram um pouco aqui em Campo Grande, então pelo menos isso veio de bom para nós, além também da chuva para melhorar essa umidade do ar. A máxima esperada para hoje é de 28, agora faz 23 graus aqui em Campo Grande, um tempo fresquinho, mas agora sem chuva. Mas falando sobre ontem, a gente teve um forte temporal mesmo. Esse temporal aqui na capital causou caos no trânsito, deixou o bairro sem luz e também ainda deve ter mais chuva prevista aqui para Campo Grande. Então essa tempestade que já estava prevista para chegar na capital chegou nesta quarta-feira. Como você disse, à noite foi o pior horário ali, a partir das 6 horas da tarde foi quando essa chuva teve mais força, os ventos tiveram mais força aqui em Campo Grande, tá? A água chegou a medir em alguns locais aqui 46 milímetros de altura após, então, uma chuva de granizo e fortes ventos em algumas regiões da cidade. Ainda falando sobre os estragos, pelo menos 30 bairros da capital ficaram sem energia e a previsão meteorológica indica ainda mais tempestade, não só para Campo Grande, mas para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira. Falando sobre a Campo Grande, a gente teve enchente nos bairros Taveirópolis e Tiradentes e também no Pedro Oceã. O vento chegou a atingir aí 51 quilômetros de velocidade na região do Ibiru Sul e 85 quilômetros por hora de velocidade na região do Colégio Militar aqui de Campo Grande. Também foram registrados 2.450 raios em duas horas, algo que é muito difícil de acontecer, de acordo com o meteorologista Natálio Abrão, esse grande volume de raios em tão pouco tempo. Então, em duas horas de tempestade, nós tivemos aí 2.450 raios. Ainda de acordo com o meteorologista que a gente conversou nesta manhã, a fumaça que encobria a capital deu lugar à névoa úmida associada a partículas em suspensão decorrentes da longa estiagem e da névoa seca. E isso ainda vai continuar aqui na capital, precisa ainda de muito mais chuva para dissipar toda essa fumaça e essa névoa. Não só em Campo Grande, uma chuva forte como essa não adianta. Em Mato Grosso do Sul precisa de mais chuva também. Bom, e aí eu separei, Israel, um desses casos que aconteceu, porque nessa manhã eu saí pelas ruas da capital acompanhando alguns desses lugares mais impactados, né? E aí eu levei algumas imagens para vocês aí que o pessoal vai passar. Teve um painel, um grande painel de publicidade caído na avenida Eduardo Elias Aram, esquina com a rua Professor Xandinho, aqui em Campo Grande, tá? Nesse trecho, o trânsito ainda segue em meia pista na avenida e a rua está ali interditada. Então, foi um grande susto para quem mora e trabalha ali na região. Foi por volta das sete horas da noite de ontem que esse grande painel caiu. Então, ali com ele, ele não afetou a energia elétrica da região. Então, os cabos de energia não foram atingidos. Fiação elétrica foi, sim, atingida, mas da telefonia móvel e também de internet. Então, todos por lá estão com luz normalmente. Não afetou a energia para quem trabalha e mora por lá. Mas a rede de telefonia e também de internet está bem afetada por lá. E os trabalhos devem continuar. E a expectativa é que sejam concluídos ainda no final desta quinta-feira. E, bom, Mato Grosso do Sul segue sob tempestade nesta quinta-feira, viu? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 72 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de tempestade, tá? Para esta quinta-feira. No extremo sul do estado, em 12 municípios, o aviso é para condição de perigo para tempestade com ventos que podem alcançar os 100 km por hora. E aí, só fechando falando aqui de Campo Grande, inclusive, acabou de chegar aqui uma mensagem da Defesa Civil no meu celular, que eles mandam esses alertas, né, para a população. E está aqui, alerta de tempestade com queda de granizo e árvores para esta quinta-feira em Campo Grande. Esse é o nosso prognóstico aqui, a nossa previsão para a capital. E a gente espera que não venha com tantos estragos como da última vez. Mas a chuva, de qualquer forma, era muito esperada aqui em Campo Grande e também essa amenização na temperatura, Israel.